Cacau Show Oi meus amores, sejam bem vindos a mais um vídeo aqui no canal E o vídeo de hoje é sensacional Por que meu amor? Porque você vai gastar um pouquinho de dinheiro Porque esse dia das mulheres vem só pra fazer a gente gastar Nós estamos na Cacau Show O que você vai dar pra mim? Você pode escolher Eu vou escolher o mais caro Pode ter essa cesta aqui? Oh meu Deus Pode sim, passa com esse pé Acabei de pegar meu piso ali Mas muito chocolate dá muita acne, né? Tem vários, olha que coisa fofinha Tem esses menorzinhos aqui Mas eu não sou uma mulher cara Não é meu bem que eu não sou uma mulher cara? Amado Não é que eu não sou uma mulher cara? Não Hoje é porque saiu piso bem no dia do dia das mulheres Pronto Ai comédia Tem essas barrinhas aqui, olha 75 centavos É muita coisa legal aqui gente Ah esse daqui é maravilhoso A melhor coisa que eles inventaram aqui Tem também aqui no quilo Tem também aqui no quilo É bem baratinho o quilo 109 reais 109 reais Minha Maza Fofinho esse ursinho né? É Só 80 reais Mas eu tenho ovos de colher gente E de Curitiba Mas eu tenho ovos de colher gente E de Curitiba 300 reais 300 reais Dois quilos Mais leve que a Rebeca A Rebeca tem oito, sete quilos e pouco Olha esse aqui ó, 54,90 Eu tô em dúvida Tem muita coisa gostosa aqui Meus amores, nós já chegamos em casa E eu vou mostrar pra vocês E vou degustar pra ver se é gostoso Hahahaha Pra ver não né? Pra sentir o gosto Hora bolas Bom, o dia das mulheres é todo dia né? Mas, como eu falei no vídeo ali Uns homens acho que é de todo dia De lavar, passar, de cozinhar Mas a mulher também merece um gradinho né? Então, o meu bem me levou Na Cacau Show Para esconder né? Então eu escolhi Eu escolhi Glória a Deus Deus é maravilhoso Como eu não sou uma menina que Gosta de sugar De gastar tanto assim né? Explorar como os outros Eu não peguei tantos Só foi isso Opa Então tem de maracujá, tem de coco Tem um aqui É de avelã Deve ser maravilhoso esse aqui Olha, tem de caçã e de caju Paçoca Tem mil folhas Mil folhas de avelã Hum, que água na minha boca Esse aqui é uma delícia Esse aqui também sensacional Ai 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 O que eu decidi provar Foi o de paçoca Será que é gostoso? E meu bem, não tá aqui agora no vídeo Porque ele tá lá no quarto De repouso com a Rebeca Como diz? É sexta né? Sei lá Que trem é esse? Hora do sono? Como que é que fala? Deixa aí nos comentários Ai que maravilha Hum, olha Que sensação maravilhosa Dentro tem recheio de paçoca, gente Ó Hum Hum Chama os cachorros É isso ai meus amores Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo Aquele super beijo Aquele super abraço Tchau, tchau